Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Meu Crediário. Hoje eu vou falar com vocês sobre lojas que trabalharam um período com o motor de crédito, pararam e retornaram. Eu vou explicar para vocês por que essas lojas que pararam resolveram retornar a trabalhar com a gente. Então se você quer entender, fica ligado. Raramente acontece, mas às vezes uma loja para de trabalhar com a gente achando que as políticas de crédito estão sendo muito rígidas, dificultando a venda ou mesmo reduzindo o limite de bons clientes na loja. Então o aspecto que eu quero mostrar para vocês aqui é justamente tentar identificar o que ocorre com essas lojas. O porquê que ocorre às vezes essa insatisfação, principalmente dos vendedores da loja e o que que isso impacta na inadimplência da loja, ok? Então vamos lá. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês a inadimplência de uma rede de lojas que trabalha com a gente. Parou e agora está voltando aqui a implantar em todas as lojas novamente. Veja só. Em 2021, e eu não tenho aqui a inadimplência de 2020, então até vou falar um pouquinho sobre a de 2020. Em 2020 a inadimplência desse grupo aqui estava girando em torno de 8%. Então quando veio trabalhar com a gente, nós trouxemos esse índice de inadimplência para 5,38%. Mas isso ocorreu algumas insatisfações da parte dos vendedores da loja por conta não tanto do bloqueio, mas da redução do limite que teve para alguns clientes. Se vocês perceberem aqui, no ano de 2021, quando essa loja trabalhava com a gente, vocês vão perceber que o índice de inadimplência dessa loja aqui estava em torno de 1,77% do que nós colocávamos como vende. E isso representava praticamente 45% dos contratos gerais da loja. Vocês vão perceber aqui que o índice de inadimplência do que foi autorizado é em torno de 30% das vendas, que é muito alto. Esse índice aqui a gente gosta que seja em torno de 15%. Mas a inadimplência, olha só como já subia muito, para 6,48%. Quase o índice de inadimplência que eles estão agora. Então vejo como realmente a operação teve alguma dificuldade. E aqui são vendas que não passaram pelo nosso motor, que o índice de inadimplência ainda é ainda maior. Estão batendo quase na casa de 10%. Depois desse período, a inadimplência final, 5,38%. E agora, nesse novo período, o índice de inadimplência está em 7%. Se vocês perceberem, nós temos um aumento de faturamento da loja muito grande. Isso daqui são por duas situações. Primeiro porque foi aberto novas lojas. E um outro ponto é que ano passado, em 2021, a gente teve o boom da reabertura das lojas por conta do efeito pandemia. Então aqui tinha a venda reprimida. Tanto que boa parte dos lojistas agora em 2022 tiveram aí uma redução de vendas. Então isso está ocasionando 3, 2, 1. Se vocês perceberem, a gente tem uma alteração grande aqui na questão de faturamento também. Lembrando que 2021, no segundo semestre, foi quando teve realmente a abertura do comércio. Então aqui foi afetado um pouco por conta do primeiro semestre. E um outro ponto é que as lojas aqui abriram, aliás, esse grupo de lojistas abriu novas lojas. Então fez com que a quantidade de vendas, o faturamento da loja aumentasse consideravelmente. Então esse é o aspecto aqui. Mas o que a gente pode já perceber aqui, pessoal, é que nós tivemos um aumento de inadimplência da rede na casa de 32%. Isso é o que a gente consegue perceber. E a tendência é que esse índice de inadimplência ainda vai aumentar um pouco. Por quê? Porque essa loja não parou de trabalhar exatamente no dia 1º de janeiro. Ou seja, 40% das vendas que estão aqui com esse faturamento e com esse índice de inadimplência, 40% das vendas nós analisamos. Ou seja, tem algumas coisas das vendas que foram feitas aqui e o vencimento está ocorrendo ainda no ano de 2022. Então vai acontecer desse índice de inadimplência aumentar ainda mais. O que eu quero trazer com vocês quando a gente mostra isso aqui, pessoal? É algo que eu sempre falo em reuniões comerciais, que talvez eu não tive a oportunidade de conversar com vocês ainda, que eu posso trazer aqui, tá? Loja que quer aumentar a receita, quer aumentar o faturamento no crediário, tá? Quer crescer. Sem tecnologia vai ter dificuldade. Vai aumentar o índice de inadimplência. Não tem jeito. E com certeza, se o seu índice de inadimplência está baixo, você está deixando o dinheiro na mesa. Não existe uma outra maneira de você conseguir equilibrar isso, se não é fazer o uso da tecnologia. Tá ok? Eu trouxe aqui também, e eu estou escondendo aqui os dados de faturamento e o nome da loja, mas vocês estão vendo aberto aqui o índice de inadimplência de 2021, 2022 e a diferença. Percebam que a gente tem algumas lojas saindo de inadimplência de 3,5% para quase 11%. Então um aumento muito grande. Outras aqui, provavelmente são lojas que já estão maturadas, que a gente diz, já tem um crediário expressivo, né? Tanto que essa daqui é a maior loja, tá? Ela está equilibrada. Por que equilibrada? Porque aqui saiu de 7,4% para 6,2%, mas aqui porque ele já tem uma operação de crediário robusta, né? Vários clientes tradicionais, então um cliente novo acaba não tendo tanta diferença aí, né? Mas se vocês perceberem, ó, que ficou em vermelho, ó, grande parte da operação aumentou o índice. No geral, essa rede aumentou 32,9% o índice de inadimplência. Se essa loja tivesse trabalhado com a gente o ano de 2022, os seis primeiros meses, tá? Tendo como base que a gente manteria o índice de inadimplência na casa de 5%, nos seis primeiros meses que essa loja utilizasse o nosso sistema, tá? O que a gente reduziria de risco na operação, pagaria o sistema para mais de um ano para essa loja, só a diferença da inadimplência, tá? Então para a gente ver que quando a gente faz conta, a gente coloca isso no papel, a gente percebe que o retorno da loja que trabalha com a gente é muito maior. É claro que existe o aspecto aqui que a gente precisa, por exemplo, resolver, que é a questão da insatisfação do vendedor, né? Eu costumo dizer que não adianta só o dono da loja comprar a ideia. Os vendedores também precisam, tá? Mas a gente precisa em determinado momento mostrar para o vendedor esses números aqui. O quão importante é não olhar só o que esse vendedor está ganhando de comissão, mas o que realmente desse dinheiro está voltando para a loja. Porque não adianta o vendedor estar soltando foguete sorrindo e o dono da loja está triste, chorando que o dinheiro não está entrando, ok? Se você achou que esse conteúdo é relevante para o seu negócio, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube e compartilha esse conteúdo aqui com os seus vendedores. Certamente é um excelente argumento que você tem caso você venha aí trabalhar com a gente, ok? Um grande abraço, boas vendas e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho